Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais, haha, eu sou o Pedrinho, hi guys, how are you? Pessoal, seguinte, tá muito quente aí na tua cidade, nossa, aqui tá um forno, meu Deus, tá muito quente, tá chegando a 40, 41 graus, nossa, tá pegando fogo aqui essa cidade. E aí eu tive a grande ideia, claro, pra vir aqui, ó, no parque aquático aqui do Toca Life World e me refrescar um pouquinho, né? E aí então eu já vim correndo aqui, ó, pra esse andar aqui que tem o tobogã, né pessoal? Bacana! E aí vamos lá pegar aqui o tobogã pra dar uma refrescada, aí eu já tenho uma galerinha aí na piscina, também tão tudo, ó, morrendo de calor. Aí vamos subir aqui e eu, uai, que que é isso? Que galera é essa toda aqui na fila? Ô menina, menina, que que é isso aqui? Isso é fila pra ir no escorregador? É, isso mesmo, o parque tá lotado. Nossa, você tá brincando comigo que isso é fila pra descer nesse escorregador? Nossa, mas vai demorar muito e nesse calor ainda ficar fora d'água? Deixa eu dar uma conferida aqui pra cima como é que tá? Nossa, gente, quanta gente aqui, meu Deus, ó, todo mundo passando mal aqui de calor. Ha, ha, tá louco? Eita, veio gente de roupa, veio até a gordinha aqui, ó, até o cara aqui do Sushi Man aqui também. Nossa, e essa piscina aqui deve tá boa? Eita, nada! Tá tudo cheio, olha a quantidade de galera aqui, todo mundo passando mal aí. Na piscina, tão se refrescando. Oita, oita, entrei aqui, ó, nossa, que aperto! Ai, meu Deus! Ai, tá muito apertada essa piscina se eu sair daqui. Nossa, tá louco! Não vai dar pra ficar aqui, não! Puxa vida, já sei, já achei, tive uma ideia! Tem a outra piscina lá, grandona, claro, tá todo mundo aqui, ó, curtindo pra descer um escorregador, porque, claro, pega uma velocidadezinha, né, daí dá uma refrescada, faz um tibum na piscina, e a outra piscina lá deve tá vazia. Ha, ha, vou correr pra lá, claro! Vou me dar bem, vou me dar bem, vamos lá! Então, bora lá, correr lá, que eu acho que essa piscina aqui vai tá de boa. Nossa, que galera por aqui, hein? Puxa, todo mundo com calor! Nossa, todo mundo por aqui, o que que tá acontecendo? Até o Salva-Vida, ela tá ali, tem mais gente por aqui, o Seu Joaquim, ó, Seu Joaquim aqui da padaria, nossa! Puxa vida, ó aqui o Joãozinho, a moça veio do salão também aqui, ó, nossa! Oba, agora cheguei aqui na piscina, vamos lá! Nossa, que galera nessa piscina, tá lotada! Ó, Céus, e eu nesse calorão aqui passando mal, o que que eu vou fazer? Todo mundo teve a mesma ideia que eu, gente, não acredito nisso! Que calor, e agora? Agora, já sei, já sei, vou ter que arranjar um cantinho aqui pra ficar, vou ficar por aqui mesmo, ver se eu acho, ah, ufa, um cantinho aqui bom, ufa, ainda bem! Nossa, pessoal, mas então foi isso! Nossa, espero que logo esse calor passe aqui, que tá demais! Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aqui, se gostou já deixa aí o seu super like, se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e a gente se encontra, claro, no próximo vídeo! É isso aí, valeu, pessoal! Tchau, tchau! Ah, e não esquece, não esquece que você é incrível, combinado? Valeu, pessoal, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!